Na Grécia, mais de 20 mil pessoas estão morando na rua por causa da crise financeira que atinge o país desde 2008. O número de sem teto na Grécia aumentou 25% neste ano e as limitações no orçamento impedem enfrentar o problema. Várias ONGs denunciaram que o número crescente de profissionais gregos estão morando nas ruas porque foram atingidos pela crise econômica.